Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como se faz um brigadeiro trufado daqueles gostosos que vocês sempre me pedem a receita. Então vamos lá? Aqui eu já coloquei na minha panela duas leite moça, caixinhas mesmo, e agora vou colocar duas colheres de chocolate em pó. Você coloca da sua preferência, tá bom? Vou dar uma mexidinha. A gente certificou que tirou os gruminhos do chocolate? Você pode usar o 32%, você pode usar também o 50%. Olha gente, misturei bem, e agora vou colocar duas caixinhas de creme de leite, tá bom? Vou usar de caixinha mesmo, da sua preferência. Coloquei aqui e agora eu vou também mexer, pra não ficar nem o gruminho. Amores, aqui eu já misturei o creme de leite, e agora eu vou colocar 200 gramas de chocolate nobre. Você pode colocar o ao leite, ou se você quiser menos doce, você pode também colocar o meio amargo, tá bom? E agora a gente vai pro fogo. Amores, aqui eu já coloquei no meu fogão, liguei meu fogo, e aí eu vou mostrar as três fases pra vocês, tá bom? Quando começar a pegar a quentura aqui eu vou mostrar pra vocês, e depois as duas últimas, tá? Amores, ó, aqui já tá começando a engrossar. Amores, ó, aqui já tá começando a engrossar. Daqui a pouco começa a ferver, eu mostro pra vocês, tá? Já, já eu volto. Amores, olha só, aqui já tá borbulhando, só que ele ainda está em ponto de fio. O ponto de fio não está pronto, tá? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o ponto certo dele. Beijo! Amores, ó, aqui ele já tá já no ponto, tá bom? Não vou apunhar muito perto porque senão não vai dar pra vocês verem. Ó. O, quando ele é trufado, ele não tem aquele caimento igual o outro, ele cai mais rápido, tá? Por causa do chocolate nobre. Eu uso sempre chocolate nobre, tá? Fracionado eu não recomendo. Então, aqui ele já tá num ponto maravilhoso pra recheio e cobertura também, tá? Depois que tiver frio, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Beijos, amores! Amores, aqui eu vou mostrar pra vocês a finalização desse brigadeiro trufado, tá bom? Aqui foi de um dia pro outro, que eu deixei ele descansar. Ó. Como ele fica... Bem cremoso. Bem, ó. Bem cremosinho. Aí agora eu vou rechear meu bolo, tá bom? Vou mostrar pra vocês de novo a cremosidade. Ó. Ele tá bem firme e bem cremoso, tá bom? Esse é o ponto certo de trabalhar com ele. Aqui você pode tanto rechear o seu bolo, como fazer cobertura. Ok? Trocar no meu saco de confeitar. Vou usar o Gui com N. pra fazer essa decoração. Uma decoração bem simples mesmo. Ó. Já coloquei aqui, tá? Primeiro eu vou colocar esse morrinho aqui, o brigadeiro. Vou vir com a minha massa. Vou dar uma olhada nessa parte aqui. Vou dar uma apertadinha. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.